W.R. Construção, Léo Lima, vamos ver, agora nós vamos ficar juntos pessoal, opa, ao vivo, ao vivo, ao vivo, Léo Lima, W.R. Construções, Sebastião Souza, Guilherme Richter, Ricardo Souza, Diana Paula, boa noite a todos pessoal, quem mais que tá por aí, por favor, tudo bom pessoal? Pessoal, áudio e vídeo ok, vamos ver, opa, boa noite, David Alves, Alves ok, tudo bom, Rodrigo Nascimento, Edson Correia, vamos lá pessoal, quem mais tá por aí? Fala pessoal, Charles Nader com vocês, hoje junto com, porra, o cara hein, porra, Aliaque Imperano de Sá, porra Aliaque, quanto tempo cara, muito feliz ele tá recebendo você aqui meu amigo, porra, depois de quantos e quantos anos a gente trabalhando juntos aí né, paralelamente às vezes né, e participamos no início lá, comecei por muitos dias, fiquei atormentando o Aliaque na verdade pra aprender a operar mercado, pra saber como é que funcionava, como é que, como é que era, como é que não era, Fala aí Aliaque, poxa, lembranças boas aí hoje hein cara Fala Charles Nader, fala pessoal, muito boa noite, pô, que prazer estar aqui com vocês aí nessa transmissão, obrigado pela, pela companhia de todo mundo aí, pra quem vai assistir também depois gravado aí, enfim, um abração pra todo mundo, e Charlão, quanto tempo na estrada, e o que a história acabou fazendo pra gente né cara, graças a Deus, os caminhos né, foram de alguma forma se encontrando, depois a gente ficou um tempo desencontrado, e que a gente vai contar nos detalhes pra galera, mas com a XP comprando a Rico, a gente acabou se juntando de novo, cada um em uma marca, mas dentro do grupo de novo, e trabalhando de certa forma, na mesma equipe, com o mesmo gestor, isso acaba sendo muito gratificante, pra mim, e acho que pra grande maioria que sabe da história, que conhece a história, deve também achar irado né, o que mostra pra galera aí também que, poxa, como a vida é bacana com a gente também né, Charlão? Com certeza né, o que não é como os muito óleo na verdade, que é uma rivalidade entre a galera, e ao contrário né, simplesmente uma forma da gente poder tá aprendendo a ganhar dinheiro no mercado juntos aí, o objetivo é, é batalhar, extrair dinheiro do mercado né, né Aliaque, não tem um negócio de quem é melhor, quem é pior, o sistema que é melhor, o sistema que é pior, esse tipo de coisa não existe, o que existe é batalhar, pra ganhar o dinheiro do mercado né bicho? É, exatamente, e Charlão, você não sabe como eu gostaria cara, de quando eu comecei de ter lives como essa, de ter pessoas com a experiência que nós temos hoje né, até porque a gente passou por tudo, vamos dizer assim né, até operar sem saber nada, que foi o meu caso, pra compartilhar conhecimento, pra mostrar pra essa galera, principalmente que tá começando agora, que existem alguns caminhos, na verdade não tem atalho né, o único atalho que eu acho que existe é o de estudar, é o de estudar e de ficar bom naquilo que você faz realmente, e falar um pouco sobre isso cara, depois de tantos anos na estrada, acabou sendo algo que me deixou muito feliz aí, quando você me convidou aqui em São Paulo, aliás foi uma oportunidade muito bacana né, porque você acabou vindo me visitar aqui em casa, a gente tomou um negocinho, ficamos felizes, cantamos e não sei o que, enfim, deu pra curtir bastante, até pra galera saber também, Charlão veio me visitar aqui, e Charlão, as portas estão abertas, sempre que você vem pra São Paulo, faço questão de te receber aqui, meu irmão. Obrigado. E cara, como eu tava falando, como eu gostaria de ter essas lives, porque eu comecei em 2005, sem saber nada, eu fiquei dois anos ali patinando, ganhei na sorte, depois quando perdi, acabei perdendo grande, porque não tinha conhecimento, não tinha gerenciamento de risco, não tinha, enfim, experiência mesmo pra lidar com o mercado quando vem contra, quando o mercado te pega de mão cheia, e especialmente sem stop. Foi ali que eu descobri, Charlão, falei, cara, preciso estudar, porque, tipo assim, a pancada ronca foi tão grande, né, o kid passou lá, entendeu? O kid foi me visitar, cara, e aí, mano, a parada foi sinistra, e eu tive que, cara, estudar, não tem jeito, tem que procurar ajuda, porque trabalhando do jeito que eu trabalhava, ganhando o que eu ganhava na época, ia ser, tipo assim, anos e anos pra reaver o dinheiro que eu tinha perdido fazendo as coisas tudo errado. E aí, em 2007, eu resolvo começar a estudar, então, veja bem, dois anos depois de ter começado. Mas daí, quando eu comecei a estudar, cara, era livro, era poucos conteúdos online, quando você ia pesquisar, você entrava no Google, você entrava no YouTube e tudo mais, mas você tinha poucos conteúdos. Na época, era o ADVFN, o portal que mais fazia sucesso, o pessoal mais antigo talvez vá lembrar. E aí, ali, eu comecei a encontrar algumas informações, mas eram todas informações escassas, enfim, muito mais especulação de notícias e tal, do que conteúdo. Até que chegou um dia, cara, que eu senti a necessidade de fazer alguma coisa ao vivo. E aí, eu comecei a pesquisar, e na hora da pesquisa, eu falei, curso Day Trade ao vivo, nem sabia que a empresa se chamava Trade ao vivo. E nisso, aparece uma escola de traders que, teoricamente, ensinavam ali ao vivo. Eu falei, quem são esses caras? Quem são esses malucos aqui, né? Eu vou dar uma olhada nisso aqui mais de perto, tá certo? E aí, Charlão, conheci o Igor, o André, o Bo também, diga-se de passagem, o Bo estava lá. E ali começa a minha história, que, de certa forma, vai se desenhando ao deixar de saber nada em análise técnica e aprender alguma coisa. Recebeu o convite para fazer parte da equipe e começar a trabalhar como professor, ou seja, funcionário dos professores que me ensinaram, Então, até então, o que eu sabia, que era o Igor, o André e o Bo. Então, passei a trabalhar de funcionário para eles. Eu lembro como se fosse agora, foi em março de 2009 que isso aconteceu. E em 2012, eu acabei me tornando sócio deles. E em 2015, vim para o Grupo XP. Mas, durante esse percurso, apareceu um cidadão no meio do caminho. Um não, né? Apareceram vários. Charlão, enfim, o Damatinho, quem mais? O Eliton. E uma galera que fez parte ali da nossa equipe, que fez parte ali do Trade Ao Vivo e que a gente pôde também compartilhar conhecimento. Então, fico muito feliz de estar aqui hoje com você. A gente aprendeu muito também, muito juntos também, né? Porque, naquela época ali, todos estavam no processo de evolução. Eu me considero até hoje... Claro. ...no processo de evolução, dando a dinâmica do mercado. Naquela época, nós operávamos no mercado a 50, 60, 70, 80 mil pontos. Então, 1% incidia em cima de 50, 60, 70 mil pontos. Ou seja, cara, 600 pontos, 800 pontos, mil pontos era 1%. Hoje, cara... 1% sendo algo fácil do mercado oscilar com barras de gráfico de um minuto. Às vezes, tendo 200, 300, 400 pontos. Nós operávamos um mercado que tinha 3 bi de volume, 4 bi de volume. Quando batia mais que isso, era motivo de festa. Hoje, nós temos o Ibov fazendo 30 bi de volume, em média. Então, quer dizer, é uma evolução constante que a gente acabou tendo, né, cara? Porque a gente foi, o tempo todo, evoluindo com o mercado. Mas aí, cara, como é que foi que você chegou na gente? Como é que foi que você chegou lá no Trade Ao Vivo e se encontrou esse maluco aqui? Foi dessa mesma forma também, na verdade, né? Mas até dentro do que você estava falando, realmente, assim, cara... Primeiro que parece que a gente nunca ia sair daquela faixa dos 38 para os 65 mil pontos, né? Parece que nós íamos ficar eternamente ali. Porque parece que não, mas foi um período gigante naquela região, né, cara? E batia a operação, realmente, andava bem menos. Era mais difícil para poder tirar dinheiro, né? A outra coisa que você falou foi os nomes que você falou. Pô, vários nomes aí maravilhosos que eu conheci também dentro do Trade Ao Vivo, né, cara? Todos eles aí, né? Do Aliaque, Igor, o Boa, você. Mas também o Rogério, o Elton, o Demart, realmente dá muita saudade. Eu lembro que o Demart ficava pescando operação de risco. Ele só queria saber da operação de risquinho. Ele ficava passando o gráfico, eu ficava olhando e falava... O que esse cara está procurando no gráfico? Eu ficava tentando enxergar o que ele estava procurando no gráfico, né? E isso tudo foi muito legal. Mas foi dessa mesma forma também, cara, na verdade, né? Eu tive toda uma história de vida que me levou a procurar alguma coisa que fosse para ficar... Porque ele pudesse carregar e carregar comigo, né? Levar debaixo do braço, porque não estava dando muito certo me enraizar, sabe, Aliaque? Aí eu fui procurar alguma coisa nesse sentido. E também me deparei daí com tudo isso dentro da DVFN, que vinha encontrar o Trade Ao Vivo, na época, lá com o irmão do Igor, né, cara? O Diego, não é isso? Ela tinha o Diego e tinha o Eduardo. O Diego era irmão do Igor e o Eduardo era cunhado do André Moraes. Exatamente. Para quem não está entendendo, para quem não está acompanhando, assim, eu vou tentar sintonizar vocês. Isso daí foi lá na faixa de 2009, 2010, mais ou menos. E tinha uma plataforma chamada Ventrilo. E ela compartilhava a tela, né, Aliaque? Compartilhava a tela, né? Ela compartilhava a tela e a gente podia se falar apenas. E os alunos podiam falar. Exatamente. Só podia se falar ali. Mas ali foi uma equipe, assim, foi uma turma, na verdade, de operadores também, que até hoje você encontra um ou outro aí, né, cara, da galera da época lá. Tinha uns caras muito bacanas. Você via operadores, na verdade, com características diferentes, né? Uns caras do contra-tendência. Eu lembro do Alberto, que ele ficava tentando esperar cruzar a 2 com a 8 no 1 minuto do mini índice. Tinha uns caras ali que já era meio xarope desde o início, né, cara? Não, tinha uns caras ali que, ó, cheirava fio de luz escascado, cara. É, cara, é. E era legal você ver todas essas pegadas diferentes, né? Eu lembro que, assim, você vinha ali com uma metodologia explicando, né, cara? Aí tinha uma metodologia semelhante ali do Boilhas, do André Moraes e tal. E você via os outros operadores fazendo coisas que você não sabe se estava dando certo ou se estava dando errado. Mas os caras, na verdade, estavam, a galera estava ali já numa pegada firme, realmente, olhando para outras coisas, estudando naquela época. Ali a gente já se sentia pequeno, né, cara? Porque o nível da sala ali era muito legal. E como você falou, tudo isso que nós estamos madurando, que, na verdade, sim, a gente é eterno estudante dentro desse negócio para poder estar aprendendo, evoluindo o processo de evolução, né? Cara, mas acontece o seguinte, a melhor parte para nós está ficando agora, porque agora que nós estamos ficando mais espertos, pense bem, cara. Então, pelo menos para mim, agora que está ficando mais gostoso esse processo de maturação, assim, cara. Agora que você vai vendo coisas mais bacanas, que você vai, poxa, realmente, já chega com essa bola no chão, porque antes também era só chutão, né, cara? Só acompanhando a tentativa da onda 3 para cima do minuto, como é que de cruzado para baixo, porra? Como é que de ao contrário, mano? Ai, ai, cara. Então, eu concordo com você e a minha percepção é a seguinte. Para essa galera que está chegando, né, escutar um relato, né, uma afirmação como essa que eu estou passando para a galera, essa que você acabou de passar, a coisa está ficando legal, é agora, agora que o mercado cresceu, agora que a gente tem mais volume, que a gente tem mais liquidez, que dá para, até para o nosso mercado, né, para o nosso estilo operacional, né, um day trade mais curto, um scalp, propriamente dito. Agora que a coisa começa a ficar bem gostosa mesmo, e quanto mais liquidez tiver, mais volume tiver, eu acho que melhor vai ficar com o passar do tempo. Mas aí eu entro num ponto importante. A maior parte das pessoas, Charlão, acabam indo embora antes de sequer aprender um método, antes de sequer se ajustar, de se autoconhecer, de se avaliar e chegar num nível de conhecimento que eu não estou nem falando do mais avançado, do mais profundo em análise técnica, que saiba tudo de Ondas Elliot, tudo de Fibonacci, tudo de Charles Dow, e mais sei lá o que, Albrooks, e mais um sei o que, enfim, não é isso que eu estou falando, eu estou falando de ter a capacidade de, cara, entender, eu errei porque eu fiz isso, hum, eu me precipitei aqui, opa, peraí que essa é uma condição, que eu acho que o danadinho só foi me violinar, e eu posso fazer de novo, de repente, a entrada, talvez não vá ser no mesmo ponto, mas você pode fazer de novo a entrada, e aí a gente chega no que nós chamamos de tempo de tela, que essa galera mais nova não entende quando a gente fala isso, e tempo de tela não quer dizer que você tem que ficar 10 anos, 15 anos, de repente, como alguns, que demoram um pouco mais de tempo, mas quer dizer que você vai passar por um processo de maturação, e cara, como você aprendeu, como você começou operando, não vai se operando daqui 5, daqui 10, provavelmente muito menos daqui 15 anos, então, eu já não opero mais como eu comecei, quando eu comecei, eu fazia swing trade, olha onde eu vim parar, no day trade, no scalp, porque eu entendo que a dinâmica do mercado, enfim, também o mercado passou por um período difícil, 2008 despencou na crise do subprime, 2010, 2011, 2012, para quem é mais antigo de mercado vai lembrar, foi um período chato para fazer swing, ali um vai e vem, um mercado mais indeciso, etc. Então, eu parto do princípio aqui, para jogar a letra para você, que o jeito certo de começar é você definir o que você quer aprender, então, vamos supor, cara, eu quero aprender a fazer scalp igual o charlão, cara, para de olhar para um zilhão de coisas, de ler um monte de coisas, que às vezes não é esse o melhor caminho para você, eu acho que o melhor caminho é, cara, já que você partiu do pressuposto, você quer aprender a estragem do charlão, porque você se identificou com isso, começa ali do começo, meio e fim, e o começo, meio e fim, na minha opinião, passa por conhecer o método, aprender toda a estrutura depois, o cara vai para a parte onde ele vai precisar testar isso, e aí eu acho que, cara, o mercado hoje tem simulador para tudo que é lado, e tem uma galera que fala, não, porque simulador não tem sentimento, porque simulador não tem emoção, não tem financeiro envolvido, eu concordo, óbvio que eu concordo, mas cara, eu também tenho que te alertar que se você não treinar no simulador, você vai tremer na base, na hora que você colocar dois contratinhos na pedra, e se você quiser dar um de rei leão ali, cara, e quiser já começar com 200 lots, você vai tomar uma pressão, o dia que você tomar 2, 3, 4, 5k de lots, o mercado já vai te educar, e vai ser péssimo isso, porque isso vai criar uma cicatriz que vai gerar outros fatores negativos, e aí eu não quero ser o cara negativo, mas eu quero falar a real aqui para a galera, que é, cara, depois que você toma uma ronca, você fica cagão, até então você chegou um macho no mercado, você chegou, cara, vou operar grande, vou operar de 200 lots, tomou ele na cabeça, a partir dali você tem que colocar a sandália da humildade, muitos ficam um longo período tendo dificuldade para operar pequeno daí, porque, cara, a parte psicológica começou a atuar, e aí o que o psicológico está bem influenciando ali na mente do operador? Cara, você não tem conhecimento suficiente ainda, e cara, você perdeu, você tomou no nariz lá atrás, então a mente está sempre agora querendo zerar o lucro mais cedo, e às vezes quando você está perdendo, deixando o lucro ficar maior, então se você não trilha esse caminho, você dificilmente vai conquistar know-how suficiente para operar grande num espaço mais curto de tempo, porque esse processo de maturação ele não aconteceu do jeito certo, que é o começo, meio e fim, e eu não sei se você pensa assim também. Não, certamente, é interessante o seguinte, né cara, a gente perceber que assim, em algum momento a gente vai bater grande, com certeza, agora começar com pouco contrato, uma parte é isso daí que você está comentando, e uma parte que eu comento bastante lá, é o seguinte, as pessoas aprendem, as pessoas não, a gente mesmo, porque se eu for pegar para operar hoje com pouco contrato, aonde eu falhar com o que eu estou comentando, eu também acabo me lascando, e entender, por exemplo assim, vou operar com dois, com três contratos, cara, às vezes com dois, com três contratos, um lucro aí na verdade no dia a dia, de 70, 80, 90, 120, 130 reais, para dois, três contratos, é bastante, então reconhecer, reconhecer na verdade os números, você partir, que nem eu tenho, eu tenho toda uma estratégia, aliás, de 3%, para poder justamente entender, o que está acontecendo, com aquele meu dia de trabalho, eu falo assim, ah, cara, aqui eu tenho, porra, 80 reais, porra, com dois contratos, amigo, com dois contratos, tem 200 pontos, é bastante, se a gente levar isso lá, para o final do mês, seriam 4 mil pontos, para pegar 4 mil pontos, por contrato, no mini índice, muita gente acha que é fácil, porque hoje o cara entra, faz uma operação de mil, só que na verdade, chega lá no final do mês, no negativo, no negativo, então assim, uma operação não adianta, e conquistar isso, no dia a dia, e um outro negócio também, que eu fiz bastante, coloquei até dentro, do programa Virar de Chave, um ponto de corte, aliás, que é de 16 mil reais, porque na época, que a gente estava lá, tinha uma época, que nós estávamos operando lá, porra, você sabe que eu não era obediente, eu me antecipava, eu ia para frente do negócio, e dava problema, aí chegou uma hora, eu perdi 16 mil reais, porra, está louco, pelo amor de Deus, desesperado, agora estou falando assim, sorrindo, mas na época, sentei para tomar uma cerveja ali, que eu não queria nem voltar embora para casa, aí o que acontece, hoje, esse dinheiro, de lá para cá, seriam uns 800 mil reais, 800 mil reais, quer dizer, aí eu pergunto para você, você estaria contente hoje, com 800 mil reais a mais, no teu bolso aí, ele é aqui, mas com certeza ajuda, para a gente, imagina, é muito suco da confusão garantido, entendeu, para quem não sabe, suco da confusão, é as Heineken geladinhas, entendeu, porque pense bem, cara, era na verdade, só ter baixado a taxa, a taxa de ansiedade, e ter trabalhado esse capital ao longo do tempo, e você vê, o que aconteceu comigo, de lá para cá, e eu vejo com outros operadores, do modo geral, de todo pedaço do mercado, você vê assim, todo mundo que se ferrou grande, não morreu, ninguém morreu, todo mundo aí, na verdade, firme, forte na pegada, o máximo que pode acontecer, de repente, você vê que o cara está desanimado, o cara dá um tempo, de repente, o cara some, tem um colega nosso, que está aí agora aí, vários na verdade, aí o cara some, dá uma sumida, pá, não sei o que, entra naquele, nunca mais, nunca mais, nunca mais, porra, passa seis meses, passa um ano, passa um ano e meio, não tarda um ano e meio, é dois anos e meio, mais ou menos, o cara já está de volta, já tomou um toadinho, lá no seu trabalho, já está com um troquinho, um troco no bolso, o cara sabe que o negócio ali, dá dinheiro, ele sabe que ele não conseguiu, ou ela sabe que ela não conseguiu, mas sabe que aqui dá dinheiro, que tem como pegar dinheiro, é um lugar de oportunidade, então acaba que fica magoado, é bom na verdade, acho que um período assim, para poder reconstruir a cabeça, na verdade, ele mata muito o psicológico da gente, na verdade, não é, com certeza, e você falou uma coisa aí, que acontece também com grande parte da galera, que é a parte da ansiedade, cara, impressionante como o operador, especialmente de day trade, de scalp, cara, como ele é imediatista, ele precisa resolver o negócio agora, ele tem que, entendeu, ele não pode esperar 15 minutos a mais, para a condição de mercado melhorar, para de repente sair de uma consolidação, e começar a operar um mercado mais direcional, e a gente do lado de cá, acaba sofrendo um pouco com isso, porque se você ficar na sala, às vezes, meia hora, uma hora sem passar uma entrada, sem passar um call, você já sente que a galera começa, tipo assim, a se estressar, a ansiedade está muito grande, mas não tem nenhuma compra, nenhuma venda, não tem nenhum call e tal, alguma coisa do tipo, né, e eu vejo que isso, alguma coisa que, com o passar do tempo, nesse processo de maturação, a paciência de um operador profissional, ou a maneira que um operador profissional, se adapta à realidade de mercado, ela é muito diferente, da capacidade que o iniciante tem, o iniciante, ele assimila day trade, operação que inicia, encerra ao longo do dia, scalp, operação rapidinha, papuf, e acha que isso vai acontecer o tempo todo, em uma parcela grande do tempo, tipo, dos 20 pregões que tem, 18 pregões, ele entrou, fez dois scalps, cinco minutos de mercado, deu meta e foi embora, vão ter os dias assim, vai ser lindo, que aquelas operações que a gente entra, o mercado sai rasgando a favor, que você já, cara, você mal entrou na operação, já está pitando já a plataforma, que já pegou a saída de ganho, aquelas são delícia, essas são coisas mais lindas do mundo, mas cara, isso não acontece na maior parte do tempo, então, à medida com que, assim como em outras profissões, em outras atividades, a gente vai ganhando paciência, especialmente com a experiência de vida, com o know-how que tem em cada área, até mesmo no relacionamento familiar, a gente evolui, eu quando era jovem, eu era mais, um pouco mais, é, agressivo, mais, mais arredio e tal, agora mais velho, você, você já sabe parar, a maneira de responder já é diferente, etc. Da mesma forma que, no mercado, a gente tem que ter essa capacidade, mas o cara que está começando, não, Charlon, cara, eu tenho que resolver aqui, quem não tem que fazer meta, ou sei lá, eu tenho que trabalhar daqui, uma hora, num outro trabalho que tem, num outro trampo que tem, e se o mercado ficar uma hora consolidado, ele se arrebenta ali, batendo, tentando bater rompimento, e às vezes o mercado não vai, né, então o que você pensa disso, e, e eu acho que a gente pode começar a direcionar para, qual o primeiro passo ideal, que a galera que está começando, a gente está vendo, batendo recorde de CPFs, entrando no mercado e tal, qual é o primeiro passo, o passo ideal, que a galera que está começando, o iniciante tem que dar, a Charlon? Ah, cara, nós vamos, acho que vamos procurar fazer agora, nas próximas duas semanas, aí, um pedaço um pouquinho melhor, aí, para a gente poder estar pontuando um pouco mais essas coisas, né, porque vai depender muito, né, por exemplo, assim, o próprio entendimento da plataforma, então, por exemplo, eu tenho operador, operador ali, que o cara, na verdade, ele quer operar, quer fazer o que a gente está fazendo ali, mas ele quer fazer pelo HB, e aí a gente tem a ferramenta, essas próprias, que são mais em conta, a plataforma, ela já é um avião, as piores, já é um avião, na verdade, você entendeu, cara? Então, o cara nem não consegue acompanhar, agora, certamente, essa parte da ansiedade, essa parte que você está falando que a galera quer operação, 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 tem uma série de coisas para falar disso, né, primeiro que é assim, quem na verdade não tem compromisso, é fácil, eu abro o YouTube, fico falando de operação, falando de operação, se eu falo mais de operação que você, eu vou crescer mais do que você, você entendeu? E a única coisa que é a qualidade, eu não estou olhando pela qualidade, né, então assim, eu falar para o cara não operar, falar para o cara, para a galera que vai dar problema, que vai perder dinheiro, esse tipo de coisa, eu acabo fazendo bastante ali, justamente nesse sentido, e uma outra coisa também, que até você não comentou, que para mim seria um cumprimento do que você está falando, do cara na verdade não ficar esperando a menina, não ficar esperando a operação a todo momento ali, que é o que? achar que na verdade vai ganhar dinheiro o dia inteiro, né, então assim, eu ganhei dinheiro e vou ganhar mais dinheiro, ganhei dinheiro e vou ganhar mais dinheiro, né, então assim, nunca ache uma forma de sair, nunca, nunca ache uma porta de saída, nunca ache um lugar para ficar contente, quer dizer, eu trabalhei muitos anos no mercado assim, aliás, achando que eu ia ganhar, eu ia fazer mais um trade, ia ganhar mais, ia ganhar mais, até que eu mudei minha postura, e comecei a colocar um esquema aí, como você já viu falar, que é para estar ganhando por dia, para poder defender os dias no lucro, né, até mesmo para poder defender um pouco a cabeça, porque assim, entra naquele fluxo assim, o dia que eu perco, eu perco, o dia que eu ganho, eu perco também, aí não, nunca eu ganho daí, na verdade, né, cara, então, eu acho que é um pouco por aí, né, essa condição da ansiedade aí, de estar controlando isso daí realmente. É, eu entendo, não sei se é exatamente o trabalho com uma meta, que você está fazendo, alguma coisa nesse sentido, mas eu entendo o que, cara, quem não tem uma meta bem definida, ele vai ser o eterno insatisfeito, mas em todos os sentidos. Ele fica insatisfeito, porque se ele parou na meta, ele acha que ele pode ter feito uma entrada a mais, sei lá, ele saiu, e aí, depois quando voltou, viu o gráfico, falou, putz, eu teria comprado ali, e teria arregaçado mais uma e tal, teria feito duas metas, então ele sempre vai ter o se eu tivesse feito, se eu tivesse pego a essa com a mão cheia, se eu não tivesse alavancado, etc. Então, cara, tem que ter meta. Mas sabe o que é mais doido? E aí, assim, durante esses anos, acabei fazendo amizade com operadores que eram da época do pregão, o avô e tudo mais, a gente tem até um colega de equipe, né, que trabalha no grupo XP, que era do pregão, que é o neto e tal. Claro. Mas algumas pessoas que me acompanham ainda até hoje, e que eram do pregão, e que depois aprenderam ver gráfico, e que hoje fazem day trade, que fazem suas posições de trade, etc. E é impressionante como esses caras mais experientes, esses caras que operam há 15, 20, 30 anos, ou seja, muito mais do que eu, e acho que mais do que você também, como eles têm a capacidade, e no dia que de repente o cara, sei lá, tem mil reais de meta, ele está ganhando 700, ou se ele tem 300 reais de meta, ele está ganhando, sei lá, 100, e ele fala, cara, o mercado ficou ruim, eu não vou fazer mais nada aqui, se ficar desse jeito. E ele não faz mais nada, porque ele sabe que se ele fizer os 100 que ele tinha na mão, cara, vai virar menos 100, de repente. Que é o dia que você está ganhando, e se no dia que você está ganhando, você perde também, e é pela falta da paciência, às vezes. E aí eu entro num direcionamento, que é, galera, você tem que ter a obrigação de fazer o certo, você tem que ter a obrigação de fazer aquilo que está dentro do plano. Se não tem como encaixar o que está dentro do plano, ou seja, não tem setup, o que um pescador faz? Quando ele percebe que o mar está para peixe, ele vai para o mar pescar? Provavelmente ele não vai, o pescador tem tanta experiência, já de tantos anos de ir no mar, e não pegar nada nesse dia, que ele fala, cara, hoje o mar não está para peixe. O que um surfista faz, se não tem onda? Ele vai querer entrar no mar para pegar a onda? Ele pode até entrar para tomar um banho e tal, não sei o que, mas, cara, ele vai ter que fazer aquele outro esporte, que você fica em pé em cima da prancha, e remando para o lado que eu não sei o nome, o Charlão deve saber. Stand up. É stand up, mas, cara, surfar sem onda não dá. Não dá. E se o mercado não tem o padrão que você precisa para o seu setup, não tem como você operar. Então, quer dizer, se você está ganhando 100 reais, ou de repente você não atingiu o limite loss, mas você está vendo que o mar não está para peixe, que não tem onda para surfar, ou não tem operação para fazer, já que eu estou fazendo essa analogia, não faça nada. Espera, tenha essa paciência. Porque com o passar do tempo, você vai ver que os dias bons, você vai ter a postura sempre de extrair o máximo possível, enquanto tiver condição, mas os dias ruins, você vai saber pisar no freio, e talvez você não vai tomar no nariz, batendo o seu limite loss cheio. Talvez você vá sair com dois stops, com três, talvez até três stops, porque uma deu parcial, o restante voltou e stopou, mas você não chegou no limite loss cheio. E aí você fala, cara, hoje eu não vou riscar mais nada, porque se eu entrar aqui, é capaz de eu tomar um ataque da surpresa desagradável, entendeu? Se é uma notícia, alguma coisa assim. Então, eu penso que é um processo de evolução que vai acontecendo com a galera, e eu hoje, mesmo trabalhando com meta, eu tento fazer dessa forma para a galera, sabe, o charlão. Dia muito bom, cara, beleza, se embora, vamos buscar a meta. O dia não está simpático, se não dou meta, calma, não tem problema, espera, não tem condição, não opere, entendeu? Preserva, segura o seu, porque o seu é a ferramenta de trabalho aqui. Sem o capital, cara, você está fedido, você está fudido, né? E tem uma série de coisas aí que dá para fazer, né, cara? Poxa, uma delas, por exemplo, eu já comentei com o pessoal, vou dar uma reforçada nisso ali dentro da sala, que é assim, às vezes procurar, por exemplo, algum outro negócio dentro do mercado, né, para você poder estar operando, o próprio swing trade, eu já aconselhei bastante o pessoal a fazer uma coisa assim, a estar pegando papéis baratos, né, e comprar o papel, se posicionar no papel barato, no swing trade, justamente para poder travar, na verdade, o acesso ao dinheiro, porque se você quebrar a conta, você só vai ter ainda mais dois, e às vezes, na verdade, é o tempo que preciso, por exemplo, para eu não quebrar o resto do dinheiro que eu tenho. Então, por exemplo, se eu tenho mil reais, e quebrei trezentos reais, e não consigo parar, que acaba que muitos entram nesse fluxo, na verdade, quando você monta uma posição num swing, mesmo que seja pequeno, até para perder, na verdade, já não te dá acesso ao capital, e não te dá acesso ao capital, e você só vai ter daqui a D mais dois, né, o próprio, o próprio, o próprio day trade em ação, ele é legal também, cara, por causa disso, porque você nunca, se você, o cara que vai desenvolvendo day trade em ação, ele sempre está tendo para receber, daqui um, dois dias, ele está tendo uma grana para receber. Então, ele nunca está com acesso, né, cara, isso é muito legal, cara. Não, isso que você está falando é irado, talvez a galera que seja mais nova, e não esteja entendendo, é por conta da liquidação, no caso do índice, você ganhou ou perdeu, no dia seguinte, está debitado ou acreditado na conta, no caso da ação, a liquidação é diferente. Então, tem esse lance que o Chardão falou, e faz todo sentido mesmo. E o lance de montar uma posição, ou de você, de repente, alocar, né, esse capital de alguma forma, eu acho que é sensacional também, até para você dar aquela pisada no freio, tirar a cabeça fora da piscina, e falar, cara, deixa eu respirar aqui, e ver o que eu estou fazendo. Porque, geralmente, quando você entra num ciclo vicioso, cara, tende a ficar naquele ciclo, por um longo período, até a dor ser tão forte, que faça você, de fato, parar, e talvez, se você for alguém que tenha a mente forte, e deseje realmente fazer aquilo muito, deseje muito fazer aquilo, talvez você vá procurar uma maneira de consertar, de corrigir os erros, etc. Mas, historicamente falando, tem muita gente que acaba indo embora, então, fazer isso, quando você percebe que está tendo um período ruim, eu acho que é de capital importância também. Eu ensino a galera, a não deixar muito dinheiro na conta, a galera que me segue, trabalha na teoria, se, claro, dão ouvido, porque eu estou passando, porque tem um monte de gente também, que entra por um ouvido, escuta por um lado, sai pelo outro, e aí não tem muito o que fazer também, eu falo para eles o seguinte, Chardão, cara, você tem um limite loss de 100 reais um dia, cara, você tem que ter 150 reais na corretora, entendeu? Porque tem um deságio lá, 130, 150 reais na corretora, ou seja, cara, esse cara, a maior besteira que ele vai fazer, é no máximo, né, perder esses 150 reais. Agora, o que eu vejo acontecendo com alguns iniciantes? O cara vai e coloca 10 mil na conta da corretora, que é muita grana para o iniciante, e sai batendo às vezes, 30, 40, 50, 100, 200 lotes, porque você tem margem para isso. Aí você pega um dia muito direcional, esse cara vai embora, os 10 mil vai para o Belé-Leal, se não vai num dia, vai uma semana, ou em alguns dias. Então, isso acaba sendo muito ruim, né, o que faz com que as pessoas, de novo, comecem e vão embora do mercado, sem sequer ter aprendido o que de fato precisava aprender. Cara, você vê como é que é o negócio, né, o ter dinheiro nesse negócio, não é nada, né, já tem até um princípio de riqueza, realmente, que já fala, que na verdade, que a pessoa, o quanto que um é mais rico que o outro, assim, não é quanto que você tem de dinheiro, se você tem dinheiro mais ou menos do que eu, e sim, na verdade, o quanto que você produz de riqueza, com aquele teu capital, né, porque percentualmente, o que vem ali, teoricamente, ele tem um capital menor, ele vem produzindo financeiramente, mensalmente, vem produzindo uma taxa boa, digamos assim, cara, ele devora, no longo do tempo, devora todo mundo, porque, pô, uma taxa aí, a partir de 1,5%, 2%, o dinheiro, o capital, cresce realmente, ao longo do tempo, e cresce bastante, né, essa parte que você está comentando da galera, ter dinheiro, ter capital, colocar capital, né, mais dentro do negócio, para poder estar aprendendo a fazer, é terrível, na verdade, leva muita gente aí, para altos desastres, aí, e assim, o impressionante, aliás, que para mim, foi viver esses últimos anos, e perceber, assim, o tamanho dos desastres, que as pessoas arrumaram, porque, assim, claro que cada um dentro do seu capital, do seu tamanho, pô, mas tem uns caras, tem umas meninas aí, que pelo amor de Deus, arrumaram problema grande demais, sem necessidade, assim, parece que estava com a mãe sequestrada, o filho na forca, e acabaram, muita gente acabou arrumando muito problema, muito problema grande, já chega para a gente, né, com a história já, enfim, é terrível, muitas das vezes, né, espero que na verdade dilua isso daí, até eu coloquei, na verdade, né, comentei esses dias, eu estive lá com o Storm, eu comentei, eu vou comentar com você, para você adotar aí, a gente coloquei aqui, cara, que é hashtag, trader é coisa séria, cara, para a turma, na verdade, não ficar pegando dinheiro emprestado, tipo, pegar dinheiro dos outros, para operar, sabe, tem uma galera que faz uns troços aí, absurdo, cara, leva essa daí para frente, ali, aqui, trader é coisa séria, cara, para a gente botar uma qualidade melhor, dentro do nosso negócio aí, salvar mais gente aí, né, cara. Então, fechado, vou levar essa, postar nas redes sociais, e na semana que vem, eu vou estar com a camiseta, acredita, operador, e lembrando dessa, lembrando dessa, dessa chamada aí, eu concordo com você, cara, a medida que o mercado for evoluindo, eu acho que o nível, a nota de corte vai ficando cada vez mais elevado, o que que isso significa? Que cada vez mais o amador, não tem espaço para o amador, aliás, tem, mas você vai se ferrar por muito tempo e tal, então, você tem que se especializar, como em tudo que a gente faz na vida, a gente tem que se especializar. Então, a gente está falando do mercado hoje, girando em torno de 30 bi de volume, imagina quando tiver 60 bi, o dobro de volume, a dinâmica que o mercado vai ter, etc. Então, quer dizer, cara, quem se especializar, vai chegar lá, de uma forma mais preparada, e, com certeza, aqueles que já começam no mercado, pensando, eu vou me especializar, tem um perfil completamente diferente, daquele que começa, vou emprestar uma grana, para tentar viver uma aventura aqui, cara, porque eu ainda nem sei direito, o que que é aqui, o que os caras fazem e tal, mas vou entrar numa live aqui, do Kim aqui, e, mano, vou entrar pesado, porque eu peguei um capital emprestado aqui, e eu quero ir para cima, para arregaçar, até porque eu preciso pagar minhas contas, no final do mês. Mano, Chardão, cara, é difícil, é difícil, você tem que se preparar, você tem que estar capitalizado, você tem que se preparar, tecnicamente, e financeiramente, se você não tiver esses dois pilares, muito bem alinhados, e aí, saber lidar de uma forma regrada, com o capital, principalmente no começo, cara, isso é bizarro, até porque, se o trader parar de ter o imediatismo, e ele conseguir olhar para a linha do tempo, mano, temos 12 meses, se eu for disciplinado, vai ter semana que você vai perder, vai ter mês que talvez você vai perder, enfim, faz parte, não tem jeito, tá, isso é importante a galera saber, né, que é, olhando para como ele começou, sei lá, começou com um contrato, mas ele fez tudo direitinho, de repente no mês dois, Chardão, já pode operar para dois, alterar para dois, é um exemplo, e aí, cara, veja que a gente está conversando ainda em um patamar, para iniciante, mas mostrando para o iniciante, de que, à medida que você vai evoluindo, você vai habilitando a possibilidade, de você subir um degrau a mais, só que essa subida, ela não precisa ser de um para dez, de dez para cem, ela pode ser de um para dois, de dois para quatro, de quatro para oito, e quando você coloca isso na linha do tempo, você enxerga daí dezembro, como é que você vai estar, é uma coisa monstruosa, especialmente pelo capital que você colocou, para começar com um, e agora, por sua vez, quando chegar a dezembro, o capital que você já vai estar operando, o risco que você já vai estar assumindo, etc., mas você só vai fazer isso, quando o processo está dando certo, que é, cara, fechei um mês no positivo, posso aumentar um pouco o tamanho de mão, e depois, num nível mais elevado, você pode fazer isso semanalmente, ou quinzenalmente, e aumentando gradativamente a mão, então, cara, esse é o grande segredo, na minha opinião, a grande sacada, quando você chega nesse estágio, de ter o conhecimento, de ter o autocontrole, o equilíbrio, controlando os pilares, as variáveis de mercado, de gerenciamento de risco, e de aspectos psicológicos, porque, na minha opinião, no final da história, a técnica, ela entra no modo automático, hoje, se der um gráfico por charlão, galera, ele vai bater o olho, ele já sabe o que tem que fazer, claro que o contexto, a história que vai sendo construída, dali para frente, até porque, às vezes, dá uma compra e volta na cara, e faz parte, falhou, rompeu o falso, voltou na cara, enfim, e já tem que também se adaptar, de repente, começar a ver o oposto, achei que era uma compra, mas, mercado voltou na minha cara, o que eu posso fazer, no nível que o charlão está, no nível de quem tem mais conhecimento, mais know-how, é bater o olho, já sabe o que fazer, e se fazer, faz de forma consciente, entra de forma consciente, sem aquele lance de ficar, não sei se vai aparecer, de ficar com a mão, de ficar com a mão tremendo, que acontece com muitos iniciantes, matar o trade antes da hora, ou até mesmo, de acabar entrando por ansiedade mais, e aí depois, entra em qualquer operação, e entrando em qualquer operação, você está fazendo o que? Você está danificando o seu gerenciamento de risco, porque para você ter uma performance boa, você precisa escolher as melhores entradas, e para escolher as melhores entradas, você tem que ser seletivo e frio, saber avaliar de uma forma mais imparcial, sem ter o eu acho, sendo maior do que o que o próprio gráfico está sinalizando, ou seja, eu acho que sobe, mas às vezes o gráfico está com um baita pivôzão, já apontando para baixo, já tinha feito uma baita pernada, com um puta fluxo na venda, fez um repique, já esgotou a força, e o cara, não Kim, eu acho que sobe, ou seja, ele está enviesado, ele já não consegue ver o lado B, se estopar a compra dele, caso ele esteja comprado, ele não sabe mais o que fazer, perdeu a venda, perdeu a venda, exatamente, que era bom, olha aqui, e assim, dentro do que nós estamos falando, eu quero lembrar o seguinte, do plano de trade, que os caras colocaram nas plataformas, da Rico Clear XP, cara, essa é uma ferramenta fantástica, e aí, de novo, a gente tem que fazer uma reflexão, quando a gente começou, era mais na raça, eu pagava 20 reais de corretagem para comprar, 20 reais de corretagem para vender, em 2005, cheguei a pagar a tabela Bovespa também, por um período, enfim, para quem não sabe, daí é um percentual sobre o volume que você roda, tá galera, enfim, era outro mercado, e não tinham as ferramentas, que a gente tem hoje, hoje você pega uma plataforma, tem mobile, você pode pegar o celular, e acompanhar a sua posição, de onde você estiver, naquela época, você tinha que ligar na corretora, e as corretoras não tinham a infraestrutura, que tem hoje, hoje também tem essa plataforma Scalper, também, essa boleta Oco, lá também, que era a Oto, a Oco também, né cara, exatamente, mas que legal, cara, que é, a gente vê essa evolução, e especialmente, mais legal ainda, ver aqueles que sabem utilizar, aqueles que vão utilizar, que também tem um detalhe, às vezes a ferramenta tá lá, todo mundo tem o acesso, todo mundo tem a plataforma, dentro do grupo XP, tem acesso ao plano de trade, mas não usa, ou faz vista grossa, pra poder esconder a sujeira embaixo do tapete, e continuar com os seus bíceps, porque daí você quer fazer eu parar de operar, né cara, porque assim, se eu tô ganhando, se eu tô perdendo, não importa, o que importa é que eu tô operando. Exato, eu tô pela emoção, tô pelo prazer de operar, e aí cara, vira um risco grande, de se tornar um jogador, mas, falando da ferramenta, tudo aquilo que vem pra agregar, na gestão, e aí ali, o cara consegue monitorar por disciplina, o cara consegue monitorar nos mínimos detalhes, cara, isso eu acho que é fundamental. Eu até desenvolvi uma planilha, né, uma planilha que eu chamo Mestre Scalper, que é pra galera poder também fazer um detalhamento maior do operacional, e ela também fragmenta por estratégia. As estratégias que eu acabo compartilhando, elas estão nessa planilha, então o cara consegue fazer filtros depois, pra ver onde ele performou melhor, onde ele performou mal, ele pode selecionar as operações que foram ruins, e daí ir lá buscar, dentro do que eu chamo de autoavaliação, fazer uma autoavaliação, uma reflexão desses trades, o que eu fiz ali, será que eu operei do jeito certo, pra realidade do mercado naquele momento, e aí cara, você começa a ter sempre uma postura de evoluir, de reavaliar o que eu fiz, e vou melhorar, reavaliar o que eu fiz, e vou melhorar, e o plano de trade, ajuda muito nisso também, dentro da plataforma. Caso contrário, fica na esteira rolante, na verdade, né cara, e esse tipo de coisa aí, que a gente tá falando, né, pra poder fechar a operação rápido, já saber o que vai fazer, você ter a boleta, a boleta que ela, você dá a entrada, tem a saída de prejuízo, a saída de lucro e tal, perto do que a gente fazia, pra operar em Aliaque, você tinha que bater, eu acho que nós chegava a bater, cinco dezenas de milhar, não, três dezenas de milhar, né? Sim, com certeza, cara, era isso aí mesmo, três dezenas. Três dezenas de milhar, pra mandar a operação de compra, três dezenas de milhar, pra mandar o stop, três dezenas de milhar, pra mandar, aí depois, eu acho que teve aquela boleta scalper, que o Rogério desenvolveu lá, ali já, já mudou bastante, aquilo virou uma espingarda pra mim, entendeu? Sério, cara, aquilo ali, tipo assim, pra mim, eu falei, cara, é a solução da minha vida, entendeu? Porque digitar aqueles números pra fazer scalp, cara, era uma coisa, tipo assim, esquece, então, só dava pra fazer trade mais longo mesmo. E a minha janela, que eu abria 300 boletas, entendeu? Uma de compra, uma de venda, uma de compra, uma de venda, uma de compra, uma de venda, uma entidade, deixava tudo meio que no gatilho, pra poder ganhar agilidade. Dependendo do que acontecesse, eu tô comprando, eu tô vendendo, eu tô vendendo, eu tô comprando, né, cara? Ficava a compra de um lado, venda do outro, isso era loucura, né, cara? Várias boletas, né, cara? Pré-programadas, assim, né? Não, eu vou te falar, cara, esse negócio aí de boleta pré-programada, aí você vai e tira aquelas confirmações, né? Só que às vezes você levanta pra pegar um café e tal, e de repente alguém resbala o dedo no Enter, alguém vai usar o seu computador, cara, isso tem que tomar muito cuidado, porque, assim, tipo assim, a gente tá brincando aqui nesse sentido, mas pode acontecer, eu lembro do Marcelo Iasbeck falando de uma operação que o gato dele passou em cima do teclado, e sei lá o que o gato fez, foi se coçar, foi tirar um cochilo em cima do teclado, ou se só foi dar uma passeadinha, e teve um disparo de ordem, e ele operava grande, né? Sempre operou grande e tal, cara, acho que deu ruim aquele dia, entendeu? Não sei se tá tudo bem com o gato, entendeu? Mas com o operacional eu sei que deu ruim, cara. Exatamente, e hoje você vê uma coisa, né, cara, hoje você vem aqui, você dá um shift contra, aí o clique, pô, isso daí ficou maravilhoso, claro, pular ordem, tudo, mas, é que assim, é que a gente já veio lá de trás, já foi tanto problema, a evolução pra melhor foi tão grande, né, que hoje, pô, pular uma ordem, aconteceu alguma coisa de vez em quando, cara, a gente na verdade fica chateado, né, mas acontece que era bem pior, né, cara, era bem pior, pulava muito mais ordem antes, também, esse spread no book também, ele aumentava várias vezes ali, também, ficava doido, no mercado à vista mesmo, pulava muita ordem também, e hoje, e hoje ficou muito melhor nesse sentido aí, quando você tem a boleta, né, com ela que já tem a boleta com a série do outro lado, então, pra quem na verdade, não faz assim ainda, deveria no mínimo, acho que experimentar, né, porque, uma das coisas que eu, que eu mais vivi no mercado, aliás, que acho que foi ver, ver, é, 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 já é mais normal, mas até mais ou menos um ano e meio atrás, você não via uma operação de mil, duzentos, de mil e quinhentos pontos, voltando na cara, o cara, o movimento deu mil e quinhentos pontos, voltar tudo na cara, era raríssimo, na verdade, hoje em dia, cara, meu Deus do céu, então, tá um absurdo, cara, então, assim, a operação de quatrocentos pontos, você tá tranquilo, pode deixar fluir, porra, não dá, cara, na verdade, pra voltar quatrocentos pontos, é rapidinho, então, tem que botar no bolso também, né, cara, essa parte que é da boleta aí, né? É, eu acho que, à medida que a evolução das plataformas vieram, e você também aprende a manusear, cara, a agilidade pra pegar esses movimentos que a gente tá tendo aqui, ó, eu tava vendo aqui, eu tô com o gráfico aberto, só pra gente indagar, né, um candle de gráfico, gráfico de um minuto, tá, turma? Mínima, 270, máxima, 555, às 17h36 da tarde. Ah, não dá. Cara, aquele mercado com o book um pouco mais vazio e tudo mais, não, é 300 pontos, não é barra que foi assim, entendeu? E passou, cara, alguns minutos, o preço voltou tudo, movimento de final de pregão, ele deu ele uma esticada linda, o cara falou, agora vai, rali de final de pregão, voltou tudo, voltou pro preço da entrada do cara, então, cada vez mais essa adaptação também de saber extrair dinheiro do mercado, ela é fundamental, e eu entendo que, se você tem uma meta de mil, cara, o que que é mais fácil você fazer, Charlão? Três operações de 300 e tantos pontos, ou fazer uma de mil, ou duas de 500? Ah, tem que fazer uma de 500 mil. Qual que é a chance de uma de 300, ela chegar ali, e você zerar, e ela voltar tudo? Qual que é uma chance de uma de 500, tá linda, e você fala, agora vai pra mil, e ela voltar e zerar tudo? Ah, não dá. Isso o operador tem que pensar bastante, então, eu bato nessa tecla também com a galera que, principalmente que vem do swing. Teve até uma pergunta ali no chat ali, Charlão, que foi o seguinte, vocês acham que tem que começar pelo swing ou pelo day trade? Eu vou responder ela, eu queria que você respondesse também. Cara, primeiro eu tenho que te falar o seguinte, depende do seu perfil, se o seu perfil é mais agressivo, e você quer realmente fazer day trade, o swing, cara, vai te ajudar, obviamente, vai ser uma boa bagagem e tal, mas mais pra frente, ou muito rapidamente, você vai precisar procurar conhecimento pra você se especializar em day trade, tá certo? Agora, eu entendo que, cara, você não sai pilotando na Fórmula 1, você começa no kart, e passar pelo kart, vai ser fundamental pra quando você sentar num carro que tem mil cavalos, que se você não souber arrancar ele, você já fica patinando no lugar, também é fundamental. Então, quer dizer, pensando numa escola, numa evolução, começar pelo swing, acaba sendo bom sim, mas, se o seu perfil é, cara, eu quero fazer day trade, você vai ver que esse tempo, vai ser um tempo que você vai falar assim, cara, fazer swing é uma coisa que me dá sono, às vezes a operação tá 3 dias, você colocou um alvo de 5, 8, 10, o mercado abriu guepado, ela subiu 3, de repente, sai uma notícia, volta 4 na sua cara, abre guepado de novo, volta contra, então o swing também tem suas particularidades, e também vão ter os seus desafios. A diferença é a velocidade que você toma decisão, a maneira com que você gerencia o risco, e claro, o retorno quando você acerta a mão, porque, se a gente pegar essa reta final de ano, pra começo de ano agora, cara, novembro o mercado tava a 90 e poucos mil pontos, e finalzinho de dezembro rompendo top histórico, janeiro fazendo top histórico de novo, então quer dizer, quem soube surfar isso aí no swing trade, é um movimento fantástico, e que eu acho que pode ser conciliado com day trade também, você pode ter uma conta A pra você montar a sua carteira, deixar lá o seu swingão rolando, e uma conta B, que é onde você vai deixar pouco dinheiro pra você fazer o seu day trade, e eu também até acredito que, quando você ganhar muito dinheiro com day trade, você vai começar a alocar em swing trade, porque você já vai ter conhecimento, você vai começar a montar uma carteira de ações, então acho que as coisas são complementares, e se puder começar, pode ser uma boa sim. Claro, complementares né, eu vou fazer isso também cara, cada vez mais, porque assim, o primeiro que eu tô cansado de ficar o dia todo, batendo uma operaçãozinha em gráfico pequeno né, com certeza eu caminho cada vez mais aí pro swing trade, porque também toma muito tempo né, então o que que acontece, mas também assim, nunca vai deixar de fazer, como é que você vai deixar de fazer day trade, não vai deixar de fazer day trade, como é que vai deixar de alavancar no dólar por exemplo, não vai deixar, abandonar você entendeu, vai depender do que o cara tá procurando, do que a moça tá procurando também né, eu quero procurar cada vez mais, eu vou caminhar pra facilidade, se eu puder na verdade operar de comprar, me posicionar menos, swingar, fazer taxa, fazer coisas pra poder ganhar dinheiro, sem precisar ficar mudando muito de opinião, e ficar sentado muito na frente do computador, essa parte pra mim eu já fiz, e acho legal, mas é cansativo, e pra eu levar, pros próximos anos da minha vida, disso daí, assim, como o meu carro-chefe operacional, pra mim já, eu já tô meio cansado, eu já não quero mais ali, eu quero caminhar pra outro patamar aí na verdade, ver se eu consigo ganhar uma grana mais suave aí, ficando menos na frente do computador, no que tange ao mercado aberto, e batendo operação, batendo operação, batendo operação, tentar fazer estrutura, tentar fazer umas coisas aí mais, eu tô caminhando, tô procurando me encostar um pouco, eu acho ali, tô cansado. Cara, eu concordo com você, eu acho que é uma tendência nossa, né, que estamos há mais tempo, com o passar do tempo, querer algo mais tranquilo, mais suave mesmo, porque a gente tá num level hard, há quantos anos, né, Charlão? Oh, tá louco, cara, desde aquela época, não paramos, né, cara, o dia inteiro olhando o mercado, olhando o gráfico, batalhando pra interpretar, se a Vale vai subir, se o índice vai cair, se o dólar sobe, se a B3 vai a ONU, então, eu tenho feito bastante, eu tô colocando bastante gente lá no, na vista lá, tá dando bem certo lá, aliás, a galera tá, muita gente que não tava acertando muito a mão no mini índice, no mini dólar, principalmente no mini dólar, pela alavancagem, a galera tá acertando bem a mão aí, os caras, eu tenho o cara que tá fazendo a operação de um real ali, cara, um real, um real e vinte, um real e trinta, nesses papéis aí de sessenta, setenta reais, né, pô, tem uns caras que tão fazendo um tosso muito bacana, cara, em BTOW, esses papéis aí, BPAC onze, cara, noventa e dois reais e pouco, os caras tão pegando a operação, assim, micharia de quarenta e cinco centavos, pô, nós se ferravam pra pegar quarenta e cinco centavos na CSNA lá, nunca pegava, cara, na Marfig, né, é, é, e cara, vou te falar, é essa a questão que eu tava abordando mais cedo, e que você também falou com a galera aí, que é a evolução do mercado, veja quantas ações hoje a gente tem que permitir operar day trade, quando eu comecei, Petro, Vale, tinham cinco, sete, oito mil negócios, vai ver hoje, meu irmão, cara, é negócio pra raio, entendeu, você tem volume pra DBL, e aí, com o mercado volátil do jeito que tá, é bacana demais, e eu vou falar uma coisa pra você aqui, Charlão, cara, eu, adoro mercado de ações, eu operei, você sabe que eu operei durante muitos anos ações, então, acho que pra galera também, quer, quer alguma coisa mais tranquila, tem que colar nessa que o Charlão tá falando aí, tem que dar uma atenção especial, às vezes você tá batendo cabeça ali, por conta do ativo também, às vezes o ativo tá um pouquinho mais complicado, mas de repente você, numa gama tão grande de ações, você seleciona uma lista que você vai acompanhar com mais frequência, e aí você vai pegando conhecimento dessas ações, vai entendendo qual que é a característica que elas têm, seja de volatilidade, de liquidez, tamanho de mão, stop que você tem que usar, você vai operar uma ação de 70 reais, é um stop, você vai operar o JBSS, com book carregado, se você já te permite colocar um stop mais justinho também, então tudo isso são características que você encontra dentro do mercado de ações, que diferentemente do índice, que tem basicamente uma característica só, no caso das ações, cada setor vai ter uma característica diferente, então é uma dinâmica boa, e abre um leque de oportunidade pro operador, na minha opinião, gigantesco, porque tipo assim, tô no índice, o índice não tá legal, mas cara, BTOW hoje, deve ter tido um fato relevante, tá andando pra caramba, cara, vamos de BTOW, entendeu, vamos no que tá mexendo, vamos pegar caramba no trem, entendeu, dinheiro é dinheiro, não importa de onde vem, né, é, e é bem legal, na verdade, vamos fazer o seguinte, Eliak, vamos marcar aí na semana que vem, vamos fazer essas duas segundas-feiras, vamos tentar fazer assim, cara, tava pensando, vamos fazer uma parada mais técnica, um pouquinho, até falar um pouquinho de plataforma, do que olhar nas corretoras, olhar um pouquinho no HB, ali, de repente, e daí na outra semana a gente faz realmente uma parte aí de aspecto emocional, na verdade, pra galera, cara, vamos fazer mais essas duas segundas-feiras aí, o que você acha? Tá fechado, mas galo, cara, tá fechado, mas galo, a galera que não sabe o que é galo é 50 lotes do cheio, né, falou produção, coloca um galo aqui, vai, não, boa, cara, que legal, moleque, poxa, obrigado demais por ter vindo aí, cara, visitar a gente, né, tava com saudades aí de, e tá compartilhando com você, a gente realmente, eu tive muitos dias com a Aliaquim lá, poxa, possivelmente foi, acho que mais de ano e meio, quase dois anos, a gente tocando pregão todo dia, naquela época a gente não se conhecia, não aparecia as nossas caras, né, cara, você não faz lá com a cara aparecendo até hoje, né, Aliaquim? Eu não faço porque cai muito a minha audiência, né, cara, depois com o passar dos anos, parece que eu fui atropelado por um ônibus da Prefeitura de São Paulo, aqueles ônibus sanfona, aí, meu irmão, a audiência cai demais, entendeu? Então, deixa minha câmera fechada ali, pro pessoal não se assustar, porque operar na pressão não é fácil, né? Não é fácil, cara, não é fácil mesmo. Ah, que legal, cara, poxa, vamos fazer então na semana que vem mais um bate-papo desse daí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, então, né, esse daí é Aliaquim Pereira de Saco, coloca aí no Google, no YouTube aí que vocês já vão encontrá-lo, na verdade, né, também no esquema do Instagram, como é que é esse negócio? Eu não sei fazer essa parte, você não quer fazer? É a mesma coisa, até porque com um nome desse aí, Charlão, cara, tipo assim, cara, é muito, fácil de achar, entendeu? Cara, Aliaquim, ah, o cara lá da XP e tal, não sei o que, né? Pra galera também entender direitinho aí, esse nome, ele veio porque meu pai perdeu uma aposta, e quem perdesse a aposta num jogo lá, tinha que colocar o nome do filho de, 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 de Aliaquim, entendeu? Então, daí, deu nisso, né, cara? E como, como eu nasci de parte normal, já comecei trabalhando, porque foi assim, cara, eu coloquei a cabeça pra fora, na hora que eu fui chorar, meu pai falou assim, cara, não chora não, que você já tá ao vivo aqui no Ventrilo, que você já ouviu. Então, é muitos anos na estrada aí, aí eu quis deixar esse nome mesmo, porque ficou marcado, e é uma forma de continuar marcado com o nome tão específico, eu acho que nenhum de vocês aí conhece outra pessoa, que se chame Aliaquim, né? É verdade. Então, quer dizer, cara, não quer dizer, vou deixar assim, né? Mas pra quem não sabe, o nome artístico se tornou Quinho Magnífico, tá? Quinho Magnífico, agora, tá bonito, hein, Aliaquim, Quinho Magnífico. Não tem como, você acha que não tem como piorar, Chardão? A gente tá um jeito. Ah, mas que bom, cara, que bom. Pessoal, obrigado, então, fiquem todos com Deus aí, muito obrigado, bom descanso a todos aí, então, amanhã de manhã, não sejam ansiosos no início do pregão ali, né? Tenho comentado com vocês que muitas das vezes o mercado nesse início de manhã acaba não andando imediatamente e a gente acaba se machucando, então, identificar se vai ter alguma congestão ali nesse início de pregão, eu acho que é fundamental, porque normalmente a gente já acaba se quebrando ali e depois não tem capital pra poder trabalhar no resto da semana. Tá contigo pra gente fechar, então, fiquem todos com Deus aí. Valeu, Aliaquim. Valeu, Charlão, até semana que vem. Galera, um abração a todos vocês aí, boa semana, bons negócios, bons trades, foi um prazer inenarrável, estar aqui com vocês e até a próxima live nossa aí. Fica com Deus, pessoal. Antes disso, inscreva-se no canal e toca o sininho. Toca o sininho! Toca o sininho!